Música 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 Aqui, pá Não, tem desloss Falei pra vocês, ó A Enigma são as piores Que tem, mano, por causa disso É muito Ô Batman, deve ser sair Do Batmóvel Música 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 Mas aqui, bolinho Mas aqui, cegando, pá Música 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 Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, merda Vocês viram o que que eu Eu já entendi como que é Então vamos lá O batman vai querer entrar no batmóvel Maldito Maldito batman Deixa eu ficar pra cá Peraí batmóvel Ok, aí Pra cima, pá Pra trás Ficam no chão, Batman Esse ofício é o fundamental para dirigir Aí desbobou Aqui Bolinha Vai pra cá Desce aqui Ah, tem até mais espaço aqui Nossa senhora Que cagaço Detetive Sua vocação de dublê de circo de quinta categoria Fica mais evidente com o passado Ora, ora Você descobriu Ou errou o de cabrinho Chegou na vitória Hora de ajudar a mulher gato com a sua chave Ok, detetive Olhe para a placa de pressão ao meu lado Ouça com atenção, cavaleiro das trevas Abre Sua amiga depende disso De volta ao orfanato Uma série de vitrines de vidro apareceu na frente da mulher gato Não é mesmo que ele é Eu tô vendo, Ed Três Aí tem mais quatro Um, dois, três aqui Então tá Tem que ser esse aqui Ótimo Um destes armários, minha cara, possui sua primeira chave Os outros Estes contam com as chaves menos úteis Capazes de destrancar os conteúdos vazios É esse aqui, ó Pelas paredes do orfanato Deixa eu ver Seu trabalho detetive é simples Descobrir qual a... É esse aqui Ok, Batman Vamos ver se você é esperto, como dizem Sampia Um já foi Só desta vez eu diminui em dois dígitos a contagem na coleira da mulher gato Para levar em conta o sucesso que Batman teve Eu poderia ter começado a contar em oito, mas bom Nove vidas Eu não pude resistir Pude resistir E agora? Agora, mulher gato Comemore sua sobrevivência contando ao Batman sobre todas as suas novidades do orfanato Abre o fim Não, você faz isso Ora, gatinha Por que, Batman? Por que uma grande e misteriosa porta verde? Sim, assim Volte para o orfanato, Batman, e eu vou deixar vocês dois passarem Vem, 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 vem Puta que é um pariu Tudo isso aqui é só para me voltar para o orfanato? Vambora Muito bem, Cavaleiro das Trevas Você deve estar começando a entender a amplitude das tarefas que tem pela frente A escada do desafio que eu lhe apresentei Ou talvez não Talvez você esteja convencido Será que estas vitórias lhe encheram de falsas esperanças? Esperanças? Bom, então Pegue toda a sua onda de satisfação e dirija-se de volta até o orfanato Atornado, estou esperando Até o orfanato Fora essa missão da corrida aqui Daí tem a missão dele ainda Que vai ser naquela porta verde Então, quer dizer Tem mais essa e mais duas Mais três, na verdade E tem mais corrida ainda Hum Eu quero que essa coisa faz com os carros Não vou ver cá para descobrir Já chego, eu não vou mais rápido Porque senão tem que atravessar essa coisa inteira Eita porra, que isso? Não, deixa eu chegar lá Não vou fazer torre não Que diabos você está fazendo? Brincar com o destino A gente está aqui Não deixa a gente esperando Que boca grande Parte de mim está torcer para ele vir fechar ela O que? Para onde que eu estou indo, mano? Espera aí Eu tenho que ir para o orfanato Por que que está pedindo me dar uma volta aqui? Olha lá em cima A milícia capturou o dirigível do Stag E posicionou uma... Nossa, eu estava em uma missão Ele pediu o pé para ir para a outra já Parece ser controlada daquele ponto de comando central Preciso eliminá-la Aquele soldado está equipado com um aparelho Que rastreia os sistemas do modo detetive Se eu usá-lo por tempo demais Ele vai encontrar minha localização E alertar os outros Tá, vamos fazer isso aqui então Imagina a cara do Stag Quando a gente lançar o arpão nele Sei, hein? Aposto que ele pensou que estava seguro naquele dirigível Me diz quem é que voa por aí num dirigível Eu não vou jogar uma jogada muito inteligente O que ele está fazendo importa, afinal Ele sabia o que estava acontecendo Todo mundo da cidade se... De repente essa coisa funciona mesmo Estou procurando um sinal sumiu Tem dois aqui embaixo Ele pegou alguma coisa Vem pra cá Ele está ali Vamos Vamos subir um pouco, né? Dar uma relaxada O robôzinho já caiu, né? Caiu Então tá Tem esse Esse aqui Tem três Tem um cara vindo lá Sobe meu filho O cara está te vendo aí Tem dois aqui Ninguém viu nada Ninguém viu nada Aê Agora tem mais um mongoloide ali Vem aqui, vem aqui Aê Já era Ok, eliminei a milícia Agora desativarei a torre Estou nos dirigíveis O que descobriu? Bem, o diagrama do dirigível revela uma saída de serviço que pode ser acessada a partir da parte superior Parece que o senhor Stagg protege muito sua pesquisa A segurança deve ser reforçada Obrigado, Alfred Lucius, como está o invasor remoto? Precisarei dele em breve Mais clarividência na descrição da vaga, senhor Wayne Estou mandando mais recente software de decodificação para o dispositivo no cofre do Wayne International Plaza O senhor pode pegá-lo lá Tem que ir lá nas indústrias agora? Calma aí Eu vou destruir esses Não, tem que subir lá em cima Eu queria pelo menos destruir esses aqui, ó Esses aviãozinhos aqui, ó Não sei quantos que tem aqui Caralho, eu pensei que estava mais perto Eu não vou conseguir chegar não 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 Eu não vou conseguir chegar não